Eu estava no Blade Show em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quando Ivan Campos se aproximou, perguntando se eu estaria disposto a ir ao Brasil para lecionar. Ele havia lido que eu fazia esse tipo de coisa, ir a outros países para dar palestras. Achando que eu estaria interessado, ele verbalizou o convite. Ivan tinha mesmo razão, eu tinha muita vontade de conhecer o Brasil. A razão pela qual gosto de ensinar é porque aprende-se muito ao lecionar. O professor acaba sendo seu próprio aluno. Imediatamente, comecei a me comunicar com Milton Hoffman e Ricardo Vilar. Essa troca de mensagens duraria alguns anos e me fez ter vontade de conhecê-los pessoalmente.